A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje é dia de brincar, pular, dançar e cantar Vai ter festa no parquinho com pipoca e guaraná Pode aparecer, a festa já vai começar Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula, 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 pula Vem pra nossa turma De cabeça para baixo na montanha rusa Dá um frio na barriga curta a cada instante Gira, gira sem parar com Deus, eu sou gigante Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, 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 pula Vem pra nossa turma Pula, 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 pula Com Jesus é mais legal Pula, 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 pula Vem brincar de pula Pula, 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 pula Vem pra nossa turma De cabeça para baixo na montanha rusa Dá um frio na barriga, eu curto a cada instante Gira, gira sem parar com Deus, eu sou gigante Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula Pula, pula Com Jesus é mais legal Oh yeah A CIDADE NO BRASIL 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 Chua, meu sonho é nossa onda Chua, 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 chua Jesus é nossa onda Chua, 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 chua Minha mãe me acordou dizendo que é verão Viu sol amarelo e grandão As nuvens de algodão já foram embora E brilho lindo, céu azul igual do mar A cigarra que não para de cantar Convidando os passarinhos pra louvar A galerinha de rio de regresso praia E todo mundo agradece nesse som Chua, meu sonho é nossa onda Chua, 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 chua Chua, chua, Jesus é nossa onda Chua, chua, chua Chua, meu sonho é nossa onda Chua, 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 chua Chua, Jesus é nossa onda Chua, 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 chua Pega a frente e vem surfar na onda desse mar Eu já sei quem preparou esse lugar O dono disso tudo é meu paizão E lá do céu recebe a nossa gratidão Cigarra que não para de cantar Convidando os passarinhos pra louvar A galerinha de vento é dessa praia E todo mundo agradece nesse som Chuá, eu sou da nossa onda Chuá, 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 chuá Jesus é nossa onda Chuá, chuá, chuá Eu sou da nossa onda Chuá, 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 chuá Jesus é nossa onda Chuá, 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 chuá Chuá, canção da nossa onda Chuá, 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 Jesus é a nossa onda Chuá, 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 chuá Canção da nossa onda Chuá, 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 Jesus é a nossa onda Chuá, 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 chuá O que é que quer a gente ver a luz? O que é que quer a gente ver a luz? O que é artista? Lobo alfiador Ele tá bombando Toca de tambor Faz o falante Saindo novinho, descoçadinho Bato lá pra correr, pronto pra dançar Essa é a dança do banquito Vem com esse andar de borbolê Eu nasci, por ele no pico Requerê, recuperê Essa é a dança do banquito Vem com esse andar de borbolê Vem com esse andar de borbolê Cato de latim, bateu nas asas Uê, 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 uê Eita, que eu mais, que eu mais Uou, aleluia Dê a pista Loba o criador Ele tá bombando Toca até tambor Bato o palante Saindo novinho Descoçadinho Bato lá pra correr, pronto pra dançar Essa é a dança do banquito Vem com esse andar de borbolê Eu nasci, por ele no pico Uê, 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 uê Dança é a dança do banquito Ele inventou o banquito Cisca de latim, bateu nas asas Uê, 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 uê Dança é a dança do banquito Vem com esse andar de borbolê Eu nasci, por ele no pico Uê, 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 uê Dança é a dança do banquito Ele inventou o banquito Cisca de latim, bateu nas asas E aí, uê, uê, uê Ê, uê, uê, uê É, assim, assim Essa é a alegria do Senhor dentro de mim É, assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim Sabe o que que inventaram agora? Eu sei! Tá rolando o maior buchicho Olha que esse papo é da hora Eu sei! Festa diz que nossa rola isso É, assim, assim Essa é a alegria do Senhor dentro de mim É, assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim Arrasto o pezinho quase levantando o voo Batendo as asinhas nesse balanço é que eu vou Esquerda e direita, assim, assim, pra lá e pra cá Olha que maneiro, ninguém vai querer parar É, assim, assim Essa é a alegria do Senhor dentro de mim É, assim, assim É, assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim Arrasto o pezinho quase levantando o voo Batendo as asinhas nesse balanço é que eu vou Esquerda e direita, assim, assim, pra lá e pra cá Olha que maneiro, ninguém vai querer parar É, assim, assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim E aí, assim, assim, assim